Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo número 12, Romanos capítulo 12, eu vou pedir para vocês ficarem sentados, porque nós vamos fazer uma leitura um pouquinho extensa e eu preciso da atenção de vocês, Romanos capítulo 12, dos versos 1 até o 21. E aí, nós vamos fazer a meditação na palavra de Deus nesta noite. Digam comigo, amém, Jesus? Quem achou Romanos capítulo 12, diga amém. Isto. Nós vamos fazer esta leitura para a glória do Senhor nosso Deus. Vejam o que diz a palavra de Deus, irmãos. Prestem bem atenção. Olha aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quem escreveu a carta à igreja que estava em Roma foi o apóstolo São Paulo. E São Paulo está fazendo aqui um pedido com muita ênfase. Sabe quando você faz um pedido com ênfase? Eu digo assim, Wellington, meu filho, amanhã eu preciso levar meu carro na borracharia que você é o dono. Eu vou chegar às oito horas. Mas, por favor, Wellington, quando eu chegar lá, me atenda bem como você sempre me atendeu e rápido, porque eu vou ter um dia muito aterefado. Esse é um pedido com ênfase. E Paulo estava dizendo assim, irmãos, eu quero pedir a vocês que vocês se apresentem a Deus como sacrifício vivo. Não é para praticar uma religião, mas é para ter um relacionamento pessoal e íntimo com o nosso Deus. E Paulo prossegue aqui, olha. Ele diz, não se conformem com a situação ou as circunstâncias que vocês estão vendo nos dias atuais. Porque nos dias atuais, queridos, nós estamos vendo o ser humano em conflito. O ser humano está com conflito dentro dele mesmo. Porque nós estamos perdendo a nossa identidade como ser humano. Vocês querem ver? Eu estava no shopping o ano passado em Ribeirão Preto. E naquele shopping é permitido levar animais de estimação. E dentro daquele shopping tem uma loja, que talvez seja a maior do Brasil, destinada a pets. E eu vi um quadro. Quando uma senhora, o shopping era muito grande, ela pegou seu filhinho, colocou na cintura do menino uma cordinha, feita própria para aquilo. E eu entendi que aquela mãe estava colocando aquela cordinha na cintura do menino, amarrada a cintura dela. Eu presumo que a mãe estava preocupada em não perder o seu filho. Natural isso. Vocês não acham, irmãos? Vocês não acham? Eu já vi isso em aeroportos. Eu acho uma coisa normal. Agora, olhem para mim, irmãos. Quando eu olho no colo daquela mãe, sabe quem estava no colo dela? Hã? O quê, irmãos? O quê? Não, não acredito. Você pode estar falando isso, pensando isso. Mas era o cão de estimação. O cão estava no colo dela e o filho dela na coleira. Eu estou louco ou alguém mais já viu isso em algum lugar? Eu vi em Ribeirão Preto. Isto, irmãos, é uma crise de identidade. Isto, irmãos, é um conflito interior, porque as pessoas já não sabem o que é ser gente e o que é ser animal. Com todo carinho, com os pets. Nada contra eles. Mas cada coisa no seu devido lugar. Eu amo pets. Gosto dos grandões. O último que nós tivemos foi o negão. Mas o negão tinha a casa dele lá no fundo do quintal. E na nossa cama, dorme eu, a pastora e os netos quando vão na nossa casa. Amém, irmãos? Será que eu posso ouvir um amém, igreja? E Paulo está dizendo assim, olha, irmãos. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês conheçam qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe qual é a boa vontade de Deus? É que você seja um ser humano que conheça este Deus vivo. E que desfrute de tudo aquilo que ele planejou para a sua vida. Quem crê assim, diga amém, Jesus. Em seguida, Paulo fala conosco assim, irmãos. Olha, Deus, ele escolheu pessoas e deu a estas pessoas diferentes habilidades. Cada um de nós temos uma habilidade diferente do outro. Mas isso não significa, irmãos, que nós sejamos melhor do que o nosso semelhante. Isto significa que se nós usarmos as nossas habilidades diferentes, uns para ajudar os outros, nós seremos completos no tudo. Amém? Amém? Nós temos o médico, temos a enfermeira, o enfermeiro, o instrumentador, nós temos a técnica de enfermagem, nós temos auxiliar de enfermagem, nós temos o pessoal de laboratório, nós temos o staff de limpeza e de organização, nós temos o pessoal que fazem a gestão, a administração do hospital. É um conjunto e se faltar algum departamento ou alguma pessoa, ele não vai funcionar bem. Assim é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Paulo está dizendo que aqueles que foram escolhidos, faça aquilo pelo qual você foi escolhido com alegria. O salmista Davi diz assim, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Deus com cânticos, porque o cântico expressa a nossa gratidão a Deus, o cântico expressa o nosso louvor a Deus. E aí ele diz assim, meus irmãos, não dêem lugar a confusão. Confusão é uma coisa que não constrói. Você pode até ter pontos de vistas diferentes, você pode até pensar de maneira diferente, você pode até respeitosamente contraditar alguma pessoa que está tendo uma fala ou uma ação. Mas você não pode criar confusão, porque a confusão não vem de Deus. Confusão é um instrumento de Satanás para gerar em nós, meus queridos, o desânimo e para gerar em nós o rancor, a mágoa. Todo líder, todo líder que por uma questão de vocação pessoal ou por uma questão de chamado ministerial, está conduzindo um grupo de pessoas, este líder, ele vai sofrer pressões, vai ter incompreensões para com ele e para com as decisões que ele tomar. Todo líder sabe que ele não tem 100%. Vocês concordam comigo que Jesus foi um grande líder, irmãos? Quem concorda comigo que Jesus foi um grande líder? Foi o maior líder que a humanidade conheceu. Mas Jesus foi incompreendido. E levaram-no a crucificação, porque ele nos amou, diz a palavra de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantos podem dizer amém, Jesus? Ele nos amou. Mas ele não apenas foi pressionado, incompreendido, perseguido, levado à cruz, morto na cruz. Não, não foi pelos salteadores. Não, não foi por uma organização criminosa. Não, não foi por pessoas que eram possuídas por espíritos maus. Não. Jesus foi morto pelos religiosos da época e por aqueles que se diziam filhos de Deus. Ele foi morto por causa dos nossos pecados. Mas a notícia boa que eu tenho para vocês é esta. Ele não está na cruz. Ele não está no túmulo. Ele ressuscitou. Eu estou falando a vocês que ele ressuscitou. E quero falar mais ainda. Ele não apenas ressuscitou, mas a ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Ele não apenas ressuscitou, mas ele está aqui conosco nesta noite. Ele disse, onde duas ou três pessoas se reunirem no meu nome, eu estou no meio deles. Aleluia! E eu quero agora, irmãos, usar a referência de um personagem da Bíblia. Que este personagem é um tipo da pessoa de Jesus Cristo. Isto é, uma pessoa que foi comparada ao Senhor Jesus Cristo. O nome dele é José. Alguém já ouviu falar este nome? José do Egito. Primeiro, queridos. José foi o filho de Jacó. Os irmãos de José diziam que Jacó tinha uma pequena preferência por José em detrimento dos outros filhos. Quero falar com as mães agora. Quantas mães nós temos aqui? Mães. Mães. Principalmente você que tem mais do que um filho. Primeira coisa que eu quero perguntar. Mãe, qual é o filho mais bonito que existe em Birigui? Oi? Qual é o filho mais bonito que existe nesta cidade? O seu filho. Agora, entre os seus filhos, qual deles você ama mais? Você ama a todos. Nenhuma mãe ama mais um filho do que o outro. Sabe por que que os irmãos têm uma interpretação errada desta postura da mãe? É porque a mãe, ela, de maneira não intencional, mas pelo próprio fato dela ser mãe, ela tem a tendência de proteger o filho que tem maior dificuldade. Aquele filho que tem um problema de saúde, ela dá mais atenção. Aquele filho que tem menos condições intelectuais, que tem mais dificuldade de raciocínio de pensar. Aquele filho que tem uma ligeira dislexia. A mãe tem a tendência de apoiá-lo e dar mais atenção a ele. A mãe sempre vai amar a todos. Mas vai dar atenção àquele filho que mais necessidade tem. Quero dizer a você o seguinte. Alguns de nós têm mais, outros têm menos. Alguns de nós sofremos mais, outros sofremos menos. Alguns de nós, meus queridos irmãos, temos a faculdade de escolhermos. E aí escolhemos e tomamos decisões acertadas. E outros de nós tomamos decisões erradas. Alguns de nós tomamos o caminho da obediência. E o caminho da obediência nos leva à proteção de Deus. E por consequência disso, à prosperidade. Eu quero te dizer que o caminho da obediência vai levar você à prosperidade. Veja uma vida de José. Primeiro, a Bíblia diz que ele era o mais novo. Logo, ele ganhou um vestido diferenciado dos seus irmãos. Ele recebeu uma atenção e um carinho especial de Jacó. Porque ele era indefeso. Ele era o mais novo. Mas José também recebeu. Não sei se uma habilidade pessoal, natural. Uma vocação natural. Ou se um dom de Deus. Ele recebeu a habilidade de sonhar. Eu tenho sonhos, às vezes. Raramente eu sonho. E quando eu sonho, ao me acordar, 95% das vezes, eu já esqueci todo o sonho. A pastora tem sonhos. Raramente ela esquece o sonho. Quando eu me acordo, a primeira coisa que ela me faz, ela me conta o sonho. E ela mesma já diz, vamos orar. Porque a maioria dos sonhos que a pastora tem, eles acontecem literalmente. Somos diferentes. Mas nós nos completamos. Amém? José tinha sonhos. E ele, queridos, ele sonhou por algumas vezes. E todas as vezes que ele sonhou, Deus deu a ele a capacidade de interpretar aquele sonho. E o que José sonhava, ele interpretava. E isto acontecia literalmente. Mas José pagou um preço por isso. Olhe para mim. Olhe para mim. Por favor, você que está em casa, olhe para mim. O ser humano precisa sonhar. Ao sonhar, você precisa identificar aquele sonho. Se ele é um sonho espiritual, é uma visão de Deus. Se ele é um sonho natural, por força da sua preocupação de uma noite mal dormida, ou alguma outra circunstância, guarde aquilo no seu coração. E se é um sonho que está prospectando você para o futuro. Então, pegue aquele sonho. Escreva ele. Planeje onde você quer chegar. E quais as condições que você precisa para chegar lá. Mantenha o seu foco. Seja perseverante. E lute honestamente. Porque você vai conquistar. Se Deus prometeu. Deus vai fazer isso na sua vida. Aleluia. Diga comigo assim. Se Deus prometeu. Ele vai me dar. Aleluia. Mas, queridos. Oh, glória a Deus. Lindo que eu escutei lá atrás. Glória a Deus. A igreja pode dizer. Glória a Deus. Isso atrai a presença do Deus Todo-Poderoso, irmãos. Mas vejam bem. Para você conquistar o seu sonho. Existem etapas. José pagou o preço. O primeiro que ele sofreu foi a traição dos seus próprios irmãos. Ah, queridos. Quem de nós um dia já não fomos traídos por um irmão de sangue, por um irmão na fé. Quem de nós um dia já não fomos traídos por um colega de trabalho, pelo seu funcionário, pelo seu patrão. Então, ontem eu escutei uma história, irmãos. Que três sócios, depois de trabalharem 35 anos juntos na mesma sociedade. Um dos sócios traiu os outros dois e desviou o dinheiro da empresa. E aquilo causou uma devassa tão grande na empresa que eles precisaram abrir a sociedade. Eles precisaram encerrar as atividades da empresa. E eles precisaram vender o patrimônio da empresa a preço de banana. Consequências da traição. José foi traído. Seus irmãos tentaram matá-lo. Deus poupou a vida de José. Olhe para mim. Olhe para mim. Tudo o que tem acontecido na sua vida não é por acaso. Há um propósito de Deus para isso. Inclusive os nossos erros. Não, não, não. Deus não induz você ao erro. Mas Deus permite que você use o seu livre arbítrio. E quando você usa o seu livre arbítrio de maneira errada. Virá as consequências do seu erro. Sabe o que que Deus vai fazer? Deus vai pegar esse limão azedo que foi criado pelo seu erro. E Deus vai transformar esse limão azedo em uma limonada. De que maneira? Deus vai treinar você. Deus vai corrigir você. E Deus vai ensinar a você que o erro, que a traição não vale a pena. Mas se você foi a vítima da traição. Olhe para mim. Deus vai cuidar de você. Não, irmãos. Eu acho que vocês não me ouviram. Eu disse que Deus vai cuidar de você. Traga a sua mão ao seu coração. Me perdoe, irmãos. Não quero ofender ninguém. Mas eu estou vendo muitos corações feridos. Eu estou vendo muitos corações rancorosos. Estou vendo muitos corações magoados. E eu quero te dizer que Deus está tratando o seu a vida, o seu coração. E a Bíblia diz que dos teus olhos, toda lágrima a ele enxugará. Aleluia. Mas para que este processo aconteça na sua vida. Você precisa fazer o que José fez lá no final da sua vida. José chamou todos os irmãos dele. Sabe o que José fez com seus irmãos? Se vingou deles? Não. José liberou perdão geral sobre seus irmãos. Traz a mão ao coração. Ore comigo e diga assim, Senhor meu Deus. Diga de todo o seu coração. Derrame a sua alma agora. Só você e Deus. Diga, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus, eu te peço. Porque eu reconheço. Que eu estou sem forças. Pois o meu coração está ferido. Meu coração está machucado. E eu sei. Que eu preciso liberar perdão. Para o meu coração sarar. Diga comigo, Senhor me ajuda a perdoar os meus ofensores. Repete. Diga, Senhor me ajuda a perdoar os meus ofensores. Agora, ore com autoridade. Agora, ore com autoridade. Em nome de Jesus Cristo. Diga comigo, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu jogo fora o lixo da mágoa. O lixo do ódio. O lixo da vingança. Eu jogo fora do meu coração. Diga comigo, eu uso agora o poder do nome. E o poder do sangue de Jesus Cristo. Para ficar livre, para limpar o meu coração. Contra toda mágoa. Contra toda traição. Pelo poder que há. No nome de Jesus. Eu perdoo. Só os corajosos. Só os fortes. Ora comigo. Diga, eu perdoo. No nome de Jesus. Eu perdoo. No nome de Jesus. Os meus ofensores. Aqueles que me traíram. Eu os perdoo. Pelo poder do nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Eu estou livre. Levante a mão direita para Deus. Diga, eu estou livre. Diga, o poder do sangue de Jesus. Me libertou. Para que eu seja livre. Diga, eu estou livre. Para abençoar. Para abençoar. Todos os meus ofensores. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Alguém de vocês já sofreu uma injustiça. Você pagou por uma coisa que você não fez? Já? Você não fez aquilo. Mas a culpa recaiu sobre você. E você pagou pelo que você não devia? Jesus fez isso na cruz. Ele pagou pelo que ele não devia. E José, queridos, foi preso. Porque a mulher do comandante da guarda do rei, a mulher de Potifar, ela se apaixonou por José. E ela queria, de qualquer forma, ter um caso com José. E José rejeitou aquilo por dois motivos. Olhem para mim. O primeiro motivo foi esse. Temor a Deus. Diga comigo. Temor a Deus. O segundo motivo foi esse. Diga comigo. Caráter. Caráter. Potifar entregou a José. Todo o domínio sobre toda a riqueza dele. Sobre os empregados dele. Sobre a casa. Potifar não sabia o que ele possuía. Porque José era um exímio administrador. Talvez seja por isso. Que você não tem prosperado na sua vida. Porque você é trabalhador. Você ganha bem. Mas você não administra bem aquilo que você ganha. Não adianta você ganhar muito dinheiro. Se você não souber administrar o dinheiro. Quantas pessoas aqui nesta cidade. Você conhece. Ou quantas famílias. Aqui nesta cidade. Você conhece. Que já foram milionários. Famosos. E hoje. Estão na miséria. Porque não foram bons gestores. Porque não cuidaram bem. Daquilo que eles conquistaram. Porque entregaram. Os seus bens. Nas mãos de pessoas. As que não eram confiáveis. A mulher de Potifar. Ela queria. Relacionar-se sexualmente. Com José. Mas José. Não cedeu. José. Precisou fugir. Sem as suas roupas. Porque. Porque José. Tinha primeiro. Uma aliança com Deus. Segundo. Uma aliança. E um respeito profundo. Pelo seu patrão. José. Não cedeu. José. Permaneceu fiel. Eu sei o que é isso. Irmãos. Ser julgado. Por aquilo. Que você não fez. Ah. Meus irmãos. Vocês não tem ideia. O que é isso. Eu tenho ideia. Mas meus irmãos. O final disso. É tão glorioso. Sabe por quê? Por algumas vezes. Eu fui julgado. Pelo que eu não fiz. Sabe o que aconteceu? Eu não fui condenado. Porque Jesus é a minha defesa. Sabe por que mais ainda? Queridos irmãos. Deus colocou. Nas minhas mãos. Os ofensores. E eu podia. Chegou o caso. Irmãos. Que eu podia. Decidir sobre a vida. E o futuro. Profissional. Ou ministerial deles. Sabe o que eu fiz? Liberei a todos. E perdoei a todos. Por fim. Irmãos. Eu tive uma experiência. Tão profunda. E gloriosa. Porque exatamente. Daquilo. Que eu fui acusado. Os meus acusadores. Caíram. Por aquele motivo. Não. Eu não me alegro. Com a queda deles. Mas eu me alegro. Com a fidelidade. E com a justiça. Do meu Deus. Oh. Aleluia. Eu queria ter duas horas. Para pregar hoje. Irmãos. Mas eu preciso. Encerrar. Eu queria dizer. A vocês. Que José. Além de ser preso. Queridos. Ele foi perseguido. Na prisão. Mas Deus o honrou. Na prisão. Deus deu sonhos. Para José. E José. Chegou. Uma condição. Irmãos. Que ele foi levado. A presença do rei. Como. Não. Como prisioneiro. Como. Não. Homicida. Como. Não. Como. Prostituto. Como. Não. Como. Vengador. Mas José. Foi levado. A presença do rei. Como o homem. Mais. Sábio. Que havia. No Egito. Naquela época. O rei. Chegou a dizer. Que havia. Em José. Um espírito. De inteligência. Um espírito. De sabedoria. Que esse espírito. Não poderia ser outro. Se não fosse. O espírito. De Deus. Irmãos. Eu conheço. Pessoas. Tão simples. Irmãos. Eu conheço. Pessoas. Que não tiveram. A oportunidade. De fazer. Uma faculdade. De fazer. Um mestrado. De fazer. Um doutorado. De fazer. Um pós doutorado. Tão simples. Irmãos. Eles não estão. Aqui hoje. Mas. Entre eles. Os que eu conheço. Aqui em Birigui. O irmão Isabel. Tem alguém. Que conhece. Essa figura. O irmão Isabel. Alguém conhece. Ali está. A verdadeira. Sabedoria. O Isabel. Deve ter. Mais ou menos. 85 anos. Irmãos. Cadê. Os sobrinhos. Do Isabel. Noventa anos. Não sei. Mas desculpem. Irmãos. Eu. Prefiro. Ouvir. O irmão Isabel. Do que. Alguns. PHDs. Que eu conheço. Porque ali. Está. A simplicidade. Está. O caráter. Ali. Está. O temor. A Deus. Ali. Está. A sabedoria. Eu. Tenho. Respeito. Por ele. Quero concluir. Preciso. Vamos. Ficar em pé. Vamos. Ficar em pé. Outro dia. Eu concluo. Este sermão. Mas. Quero dizer. A vocês. Que o propósito. De Deus. Para nós. Hoje. É o mesmo. Propósito. Que ele tinha. Com José. José. Foi tirado. Do anonimato. Preste atenção. José. Foi tirado. Do anonimato. E levado. Para o palácio. José. Era. O segundo. Homem. No Egito. Acima dele. Só estava. O faraó. O rei. Depois. Do faraó. José. Comandava. Todo o Egito. Quero dizer. A vocês. Queridos. Que José. Pagou o preço. De sofrimento. Porque Deus. Tinha um propósito. Naquilo. Deus. Queria. Treinar. E preparar. José. Preste atenção. Olha para mim. Tem uma revelação. De Deus. Aqui para você. O preço. Que você. Tem pago. A traição. A incompreensão. O sofrimento. Ah. Queridos. Irmãos. É Deus. Adestrando. Você. Treinando. Você. Porque Deus. Quer levar. Você. A lugares. Mais. Altos. Aleluia. E quero dizer a você. Aleluia. Que Jesus Cristo. O Rei dos Reis. E Senhor dos Senhores. Jesus Cristo. Nosso Salvador. Ele tem dito a sua igreja. Que ele breve voltará. Esta não é uma parábola. Esta não é uma historinha para poder distrair as crianças. Não. Esta é a palavra mais sagrada que existe. Jesus vai voltar. E ele vai voltar. Sabe por quê? Porque ele tem um propósito. Ele vai levantar você. Para honrar você. E assim como Deus disse a Jesus. No dia que Jesus estava sendo batizado. Deus falou a Jesus. Este é o meu filho amado. Em quem eu tenho prazer. Aleluia. Olhe para mim. Naquele dia do arrebatamento da igreja. Eu chegarei lá. Tem mais alguém que vai comigo? Tem mais alguém que vai comigo? Cadê a igreja? Cadê a noiva? Cadê a eleita? Você chegará lá. E ele vai te dizer assim. Vinde. Benditos de meu Pai. E possuir por herança. A coroa da vitória. A coroa da justiça. Que eu tenho preparado para vocês. Desde a fundação do mundo. Quando você nasceu. A coroa já estava comprada. Conquestada para você. A coroa da vitória. A coroa da vitória. Amém.